Os bancários querem um reajuste de 12,5%. Com faixas e cartazes, realizaram hoje um ato público para alertar a população e os banqueiros que a categoria pode se entrar em greve nos próximos dias. O presidente do sindicato disse que já aconteceram sete rodadas de negociação, mas até agora ninguém entrou num consenso. Nós esperamos que os bancos marquem uma rodada de negociação e apresentem uma proposta para que nós possamos definir o nosso calendário. Se os bancos não apresentarão proposta, essa semana a gente deve tirar o nosso calendário de greve. A Paraíba tem cerca de 3.500 bancários. Além do reajuste, a categoria pede também melhores condições de trabalho e o fim do assédio moral.